Banda Imortal Paulo C.D. de Maracanãú Maracanãú E ninguém mais Dois corações Em um sol E nosso amor É demais É o nosso amor Joana Ai como eu amo Joana Joana eu te amo Eu amo Somos assim Apaixonados Almas gêmeas Dois namorados Joana Banda Imortal E o nosso amor É demais É demais É o nosso amor Joana Eu e você E ninguém mais E ninguém mais Dois corações Em um sol Em um sol Ai como eu amo Joana Joana eu te amo Eu e você Eu e você E o nosso amor É demais É o nosso amor É demais É o nosso amor Paulo C.D. de Maracanãú Maracanãú Tá pensando o que Vai ter que pagar Sente na pele O que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Vocês não vão mais Me conquistar Banda Lima Inconfundível Banda Vintal Ah, se eu soubesse Que esse amor Seria apenas Uma chuva De verão Que o sonho Mais real Era mais Pura ilusão Não ia te amar Nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras São palavras Quando ditas Na emoção Não teria arriscado A pele Do meu coração Mas acreditei Nesse teu olhar Me tem mal Mas sei que um dia Vai se arrepender Pois ninguém no mundo Mais amou tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando o que Vai ter que pagar Sente na pele O que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Tá pensando o que Vai ter que pagar Sente na pele O que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Banda Liva O Lúcio Novo Lindo e mal Mas sei que um dia Vai se arrepender Pois ninguém no mundo Mais amou tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando o que Vai ter que pagar Sente na pele O que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Tá pensando o que Vai ter que pagar Sente na pele O que eu senti Ao me deixar Nem quero saber Nem quero saber Palavras doces Não vão mais Me conquistar Paulo Cidez de Maracanãú Maracanãú Fogozão Tropicana Volume 7 Ei Vou deixar como está Pra ser mais uma história Infinita Que sabe até Vivemos uma vida Se nos sentirmos sós Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas Se não lembrares mais Melhor recomeçar E seguir meu destino Mesmo com toda a dor Que há aqui dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver Amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê E o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode-se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Não se pode Negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores Fogozão Tropicado É Difícil pra nós dois Também é muito injusto Comprar-nos Sem tendência Sempre vem Nos emocionam As coisas que eu dizia Me ouço e com remorso Me lembro Que faziam você chorar Mas Se agora não dá mais Pra viver Amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode-se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores Mas porque não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode-se ouvir ao longe Não se foge Não se pode Negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores Que é o nosso amor Que é o nosso amor Amor Não se foge Não se pode Negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores 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 O seu horizonte encontra a paz, um fogo que me queima e me faz um fogo crescer. O seu calor me deixa tão fugaz, avançando o meu desejo animal de querer. Se ao tocar teu corpo quero mais, no ex teus eu me entrego nas delícias do prazer. E na cama o eclipse total, como é bom fazer amor só com você. Viver o sol, meu infinito azul, eu sou teu anjo, teu amor, mulher. Minha vontade de querer viver, sonho, meu sonho, quero amar você. O seu horizonte encontra a paz, um fogo que me queima e me faz enroquecer. O seu calor me deixa tão fugaz, avançando o meu desejo animal de querer. Se ao tocar teu corpo quero mais, como é bom fazer amor só com você. Viver o sol, meu infinito azul, eu sou teu anjo, teu amor, mulher. Minha vontade de querer viver, sonho, meu sonho, quero amar você. Minha vontade de querer viver, sonho, quer dizer amor só com você. Não é bom fazer a força com você Viver no sol, meu infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Viver no amor dentro dos olhos meus Toda a vontade de te possuir Essa loucura, a força da paixão Amar no centro do coração Amar no centro do coração Trazendo a fé e o nosso amor jamais tinha chegado ao fim Mas acordei, chorei, percebi que não E não passou de um sonho Já que você não está ali Em cidade não sei o que fazer Diz que eu não sei encontrar você Se for em sonho não quero acordar Porque a saudade traz A lembrança de não se fez amar Você não sabe o que eu sofri Com essa sua indiferença Não me ama, não me quer E diz que sim, outra pessoa Você não sabe o que eu sofri Só por se trazer aqui Dentro do coração Nossa ilusão de ter você pra mim Amor, minha paixão É muito mais que emoção Você não pode imaginar O que eu passei por ti Mas se você quiser voltar Pois tá assim pra te esperar Paulo CDs de Maracanãú Maracanãú Diz pra mim não sei encontrar você Se for em sonho não quero acordar Porque a saudade traz A lembrança de não se fez amar Você não sabe o que eu sofri Com essa sua indiferença Não me ama, não me quer E diz que sim, outra pessoa Você não sabe o quanto eu sofro Só por se trazer aqui Dentro do coração Essa ilusão de ter você pra mim Amor, minha paixão É muito mais que emoção Você não pode imaginar O que eu passei por ti Mas se você quiser voltar Pois tá pra sempre a te esperar Você não sabe o que eu amo Imagina o que eu sofri Mas se você quiser voltar Pois tá a te esperar Paulo CDs de Maracanãú 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 Sou feliz com você Não me deixe Não me deixe Por favor Seguei Te traindo Me perdoa Meu amor Terminou Não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz Não sou feliz Mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz Mas não posso ficar Sofrendo porque O sonho acabou O sonho acabou Sou feliz Com você Não me deixe Por favor Sei que errei Te traindo Me perdoa Meu amor Terminou Terminou Não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz Mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou O que eu posso dizer Se você voltar Vou te fazer feliz E dar o meu amor Moleque caceteira Moleque caceteira 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 Não sou feliz Mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz Mas não posso ficar Sofrendo porque O sonho acabou Não sou feliz Mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz Não sou feliz Mas não posso ficar Sofrendo porque O sonho acabou Não sou feliz Mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz Mas não posso ficar Sofrendo porque Alguém já amou na praia? E você, João Ferreira Pode crer que sim É bom demais Aquele ventinho da bunda Simão Simão Abastruz Paulo C. desde Maracanãú 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 Ir Abri Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que move de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonho em ser feliz E essa galera vai cantar pra valer Como é que é? Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda nua Simbora e Manildo É o forró, patruz com leite É só o forró Pastruz, é pastruz Pode cantar, pode cantar Pode cantar, vem Saiba que eu sempre quis Fica perto de todos vocês Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia, nós dois Paulo C. desde Maracanau Maracanau Melhor assim, cada um vai pro seu lado E satisfeito não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Afortunadamente me entreguei em suas mãos É ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração É ser inútil dizer Tô proibido a você Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Sonhos feridos Não curam Não saem Melhor me esquecer Não volto Atrás Bebê, eu juro Te amar nunca mais Música 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 Você não soube entender os meus apelos Música 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 Paulo Cidez de Maracanau Maracanau Te amo demais Viver sem você eu não consigo mais Eu preciso ter você comigo Vai ser sempre assim Vou ter que conviver com você longe de mim Um abraço voltar Pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai Não vai chegar ao fim Música 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 Eu confesso não sei Onde foi que eu errei Vivo assim Música Música Eu concinei Chegar-se ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Música Música Eu te amo demais Vida sem você eu não vou ser mais Eu preciso ter você comigo Mas sempre é assim Ter que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai Vai chegar ao fim Eu contato isso não sei Onde foi que eu errei E vivo assim O amor que eu te dei Nunca imaginei Chegar-se ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Você sabe que eu te amo demais E meu amor será pra sempre Os carinhos que você me deu Não esquecerei jamais Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre A saudade de você faz Vai amor e traz ela de volta pra mim Eu contato isso não sei Onde foi que foi que eu errei Eu vivo assim Eu vivo assim Todo amor e traz ela de volta pra mim Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Tenho esperanças E um dia ainda volto pra você Esqueço tudo E faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucura Tantas loucura Não e sem aceitar Mas prometo Nunca vai Me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco Sem sentir Nenho prazer Tenho esperanças E um dia ainda volto pra você Esqueço tudo, te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras, também aceitei Mas prometa, nunca vai me esquecer Cartas de baralho, eu só mando pra você E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças, e um dia ainda volto pra você Esqueço tudo, te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras, também aceitei Mas prometa, nunca vai me esquecer Esqueço tudo, te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras, também aceitei Mas prometa, nunca vai me esquecer Me esquecer Mas prometa, nunca vai me esquecer Paulo C. desde Maracanã 1 Maracanã 1 Gardinha Banhosa Como vou fazer depois Se você disser adeus Pra trazer de volta Pra trazer de volta De uma vez todos os sonhos meus Pra tentar curar toda essa dor Quando eu sentir saudade Arranco do meu peito o coração Se isso for verdade Como vou fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo Mas o pensamento em você Coração Diz pra mim Onde vai Fique aqui Quando topo em você Tudo é só felicidade Por você Eu choro Eu morro De saudade Nessa história De amor Não vai ter desilusão E juro Dou a minha vida Por essa paixão Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar os meus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar os meus beijos Matar a minha vontade Como vou fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo Mas o pensamento em você Coração Diz pra mim Onde vai Fique aqui Quando topo em você Tudo é só felicidade Por você Por você Eu choro Morro De saudade Nessa história De amor Não vai ter desilusão E juro Dou a minha vida Por essa paixão Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar os meus beijos E afogar os meus beijos A dar a minha saudade Desejo de menina Paulo Cedes de Maracanãú Maracanãú Perdi você De vez Só que eu não sei O que fazer Tentei encontrar alguém Um amor Igual ao seu Onde o seu amor Se foi De mim Onde o tempo já passou Eu que respondo Só da você Onde o tempo já passou Nem vou tentar Te esquecer De mim Eu não vou conseguir Eu sei Onde eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo O que você for fazer Beijo com o outro Amor Ai, mesma Desejo de menina Desejo de menina Onde o tempo já passou Eu que respondo Só da você Onde eu não vou querer Nem vou tentar Nem vou tentar Te esquecer Onde eu não vou conseguir Eu sei Eu sei Onde eu não sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo O que você for fazer Beijo com o outro amor Vai pensar em mim Que por mim você Morre de amor Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdição Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou É aviões É aviões de amor Volume 3 5 aviões Paulo CDs de Maracanãú Maracanãú Me diz pra que É que vou continuar A insistir Com esse amor Que só me fez chorar Chega Eu quero mais pra mim Não adianta Viver de perdão Se não cuidou Só maltratou Feriu meu coração Não quero mais voltar Não quero mais voltar atrás Eu vou viver Venti de ti Por favor me deixe em paz Pode parar Com esse plá 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 Que por mim você Morre de amor Se você tem viajão Então pra que desperdição Chega Não dá mais Já te esqueci Quero encontrar Alguém que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Me dá um motivo Pra te perdoar Se me cansei De ouvir você Dizer não mais me amar Agora esse jogo Virou Quem não te quer Agora sou eu Sinto mas Não volto atrás Não quero mais ouvir Esse plá plá Que por mim você Morre de amor Se você tem viajão Então pra que desperdição Chega Não dá mais Já te esqueci Quero encontrar Alguém que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou É a pressão É aviões do Morró Volume 3 Quem não te quer Agora sou eu Sinto mas Não volto atrás Não quero mais ouvir Esse plá Que por mim você Morre de amor Se você tem viajão Então pra que desperdição Chega não dá mais Chega não dá mais Já te esqueci Quero encontrar Alguém que possa me amar Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdição Chega não dá mais Já te esquecer Já te esqueci Quero encontrar Alguém que possa me amar Eu e eu e você Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Paulo Cedes de Maracanau Paulo Cedes de Maracanau Maracanau Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor Esse amor Me faz viver Direto ao seu coração Limão com mel Eu não quero mais Eu não posso mais Viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz, traz a minha paz Esse amor Me faz viver Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Se quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada me amou Então vem, eu juro Sem você Sofro tão só Você é pra mim Você é pra mim Como um sonho Enfim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você vai ver O nosso amor morrer Abra o coração Vem me amar Não vou viver assim Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Vou buscar esse amor Sei que nada me amou Então vem, eu juro Sem você Sofro tão só Você é pra mim Como um sonho Como um sonho Enfim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você vai ver O nosso amor morrer Abra o coração Vem me amar Não vou viver assim Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Então vem, eu juro Sem você Sofro tão só 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 Ah, meu amor Não vou Não vou dizer adeus Paulo C.D.S. de Maracanãú 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 Por que partiu Se um dia Você vai voltar Por que partiu Se um dia A gente vai voltar A gente vai voltar A gente vai voltar E depois Vinha dizendo Que me adorar Te quero todo dia Te quero todo dia Te quero todo dia Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Ah, meu amor Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Ah, meu amor Não vou dizer adeus Por que partiu Por que partiu Se um dia Você vai voltar Por que partiu Por que partiu Se um dia A gente vai voltar A gente vai voltar Que amor É esse Que só quer Ir embora Vou voltar Por que partiu Com o amor E depois Linha dizendo Que me adora Calcinha Brindando Te quero todo dia Te quero todo dia Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Paulo Cedes de Maracanau 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 Ouvo ao telefone Quero ouvir sua voz Não me solte alguém Aprendeu e se alguém Não sabe nada de nós Mas eu tento outra vez Mas sim, é você No silêncio Eu não digo alô Só o sussurro e ao e amor Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Você é minha paz És meu céu, é meu mar És meu porto seguro Por onde eu posso Sempre atragar Por favor, não me deixes Não resta da solitão Porque sofreu tanto esse meu Que é o teu coração Mudou a minha vida Minha razão de viver Tudo em mim ficou mais feliz Desde quando conheci você Vou te amar para sempre Minha felicidade Pois sem dúvidas eu encontrei Minha cara à metade Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Você é pra mim Tudo que sonhei Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Corro ao telefone Quero ouvir sua voz Não dei sorte Alguém atendeu E esse alguém não sabe Nada de nós Mas eu tento outra vez Ai sim, é você Um silêncio Eu não digo alô Só sussurro e oi, amor Marca sempre Deu Falando de amor Sincero teraz Mais do ou, amor Seixência E oian alto Quero Caro Quero Convertir Pois Quero Seixência Quero A Paulo Cedes de Maracanãú, Maracanãú, moleque acertada. Há uma chance da gente se encontrar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir ou lá. Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Mas... Há uma estação onde o trem tem que parar. Eu tô na contramão, te esperando pra voltar. Pra poder seguir, sem limites pra sonhar. Pois é só assim, que se pode inventar o amor. Há uma estação onde o trem tem que parar. Eu tô na contramão, te esperando pra voltar. Pra poder seguir, sem limites pra sonhar. Pois é só assim, que se pode inventar o amor. Há uma chance da gente se encontrar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir ou lá. Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Mas... Há uma estação onde o trem tem que parar. Eu tô na contramão, te esperando pra voltar. Pra poder seguir, sem limites pra sonhar. Pra poder seguir, sem limites pra sonhar. Pois é só assim, que se pode inventar o amor. Há uma estação, onde o trem tem que parar. Eu tô na contramão, te esperando pra voltar. Pra poder seguir, sem limites pra sonhar. Pois é só assim, que se pode inventar o amor. PAULO CEDES DE MARACANAÚ MARACANAÚ Desejo de Menina Hoje no rádio ouvir, essa canção tocar. Sente meu peito apertar, não for essa mágina. O meu amor, que me deixou nessa solidão. PAULO CEDES DE MARACANAÚ Se fosse um caminho, não tenho mais direção. Volta pra mim, eu só penso em você. Seja onde for, no inverno ou verão. Em qualquer estação, vou te amar. Louca por ti, eu sempre vou lembrar. A nossa música. Ninguém vai ocupar, ninguém vai tomar seu lugar. Nunca vou ser feliz, com você longe de mim. Meu grande amor, que me deixou nessa solidão. Estou sem caminho, não tenho mais direção. Volta pra mim, eu só penso em você. Seja onde for, no inverno ou verão. Em qualquer estação, vou te amar. Louca por ti, eu sempre vou lembrar. A nossa música. Sente meu peito apertar, meu coração a chamar. Por meu amor, que me deixou na solidão. Volta pra mim, eu só penso em você. Seja onde for, no inverno ou verão. Em qualquer estação, vou te amar. Louca por ti, eu sempre vou lembrar. A nossa música. Eu sempre vou lembrar. A nossa música. Eu sempre vou lembrar. Eu sempre vou lembrar. A nossa música. Vou lembrar. Vou lembrar. Vou lembrar. Vou lembrar. Vou lembrar a nossa música. Eu vou lembrar. Oh, baby. Vou lembrar. Vou lembrar. Eu sempre vou lembrar. Eu sempre vou lembrar. Oh, baby. A nossa música. Paulo CDs de Maracanau. Maracanau. A noite perco o sono. Estou longe de você. Quantas horas no relógio. Só pra encontrar você. Era um sonho tão bonito. Falávamos de amor. Me diz o que que eu faço. Porque tudo acabou. Me apego em qualquer coisa. Me faz lembrar você. Já não consigo esconder. Que te amo em você. Não esconde o que devo fazer. Eu procuro uma resposta. Me diga por favor. Que me ama. Que me adora. E foi sempre o meu amor. 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 E nunca me deixe. Me dê uma chance. E ficar pra sempre com você. Amor, por favor. Não me deixe. Nunca mais. Eu sei que errei. Eu sei que errei. Eu te peço perdão. Já sofrendo. Estou em suas mãos. Estou em suas mãos. Para me tirar desse castigo. Eu sei que errei. 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 Você, amor, por favor, não me deixe nunca mais Eu sei que errei, eu te peço perdão Já sofrendo estou em suas mãos Estou em suas mãos, vem me tirar desse castigo Vem pra sempre, meu mar E foi sempre o meu amor 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 Que ele foi sempre o meu amor Que ele foi sempre o meu amor Que ele foi sempre o meu amor Paulo Cedes de Maracanãú Maracanãú Em todo o tempo que estava ao seu lado Eu vi em você um anjo pra mim O mundo quase loucamente cega Assim que chegou eu logo te quis Eu te esqueço Você falava sempre em amor Sem pensar Falava que sentia muito amor Sem pensar Conquistou Te amando louca e desesperada Eu vi em você que tudo mudou Que tudo mudou Você ficava sempre com o meu amor Sem pensar Sem pensar Falava que já não sentia amor Sem pensar Sendo assim Eu movei Resolvi Te esquecer Sem amor Sem ninguém Eu tentei Eu tentei Te esquecer Eu tentei Eu vivi Sem você Pra me aquecer Pra me aquecer Chorei por você Por amor Por amor Mujer Você brincava Você brincava com o meu amor Você brincava com o meu amor Eu tentei Eu tentei Eu tentei Te esquecer Te esquecer Te esquecer Resolvi Te esquecer Eu tentei Te esquecer Resolvi Te esquecer Sendo assim, eu mudei, resolvi te esquecer, sem amor, sem ninguém, bonde do Brasil. Sendo assim, eu mudei, resolvi te esquecer, sem amor, sem ninguém, bonde do Brasil. Eu nem sei, o que faria nesse inverno? Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tétil. Sendo assim, eu mudei, resolvi te esquecer, sem amor, sem ninguém, bonde do Brasil. Sendo assim, eu prefiro ouvir, sua voz de sono, domingo de manhã. Sendo assim, eu mudei, resolvi te esquecer, sem ninguém, bonde do Brasil. Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir, sua voz de sono, domingo de manhã. Eu prefiro ouvir, sua voz de sono, domingo de manhã. Paulo Cedes de Maracanau. Maracanau. Olha pro sal, pra não ter medo de chorar. Viver a vida, sem lembrar do que passou. Viver a vida, sem lembrar do que passou. Mas por favor, não volte atrás. Pra que fingir, que a história apenas começou? É triste, eu sei, mas foi, uma vez e nunca mais. Coração, não vai mais bater assim. Seria bom, até o toque de noção. Música Mas eu já sei, você também. Chegou ao fim, o nosso tempo já passou. É triste, eu sei, mas foi, uma vez e nunca mais. Música Você tentou, eu também. Música Mas pra qualquer um, é fácil perceber. É triste, eu sei, mas foi, uma vez e nunca mais. Música É triste, eu sei, mas foi, uma vez e nunca mais. Música É triste, eu sei, mas foi, uma vez e nunca mais. Música Paulo Cedes de Maracanau Maracanau Música Música Eu vejo você, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu não quero me arrebentar, eu quero sentir. Seu amor me dá uma chance, volta pra mim. Música E vendo só de amor no coração Um sonho de amor sem uma ilusão Tudo é mais bonito junto a ti Sem ti não dá Eu vou chorar Ser meu homem, eu quero você Ser meu homem, é tudo pra mim Nos meus sonhos, vejo você Ser meu homem, eu não quero me arrepender Quero sentir seu amor pra mim Dá uma chance, volta pra mim Pra ser meu, ser E vendo só de amor no coração Um sonho de amor sem uma ilusão Tudo é mais bonito junto a ti Sem ti não dá Eu vou chorar Eu vou chorar Nunca mais bonito junto a ti Sem ti não dá Eu vou chorar Eu vou chorar E vendo só de amor no coração Um sonho de amor sem uma ilusão Tudo é mais bonito junto a ti Sem ti não dá Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar E vendo só de amor no coração E vendo só de amor no coração Um sonho de amor sem uma ilusão Tudo é mais bonito junto a ti Sem ti não dá Eu vou chorar Eu vou chorar E essa não dá pra parar De cantar nunca É pra você que tem um amor longe demais Paulo Cedes de Maracanaú Maracanaú Se me procurar Sentir saudades Vai me encontrar Te esperando aqui Chega de negar Fugir desse sentimento Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Esse é o bronze do sucesso Fugir desse adeus Se me procurar Sentir saudades Vai me encontrar Te esperando aqui Chega de negar Fugir desse sentimento Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Juro que é Verdade Que nunca é Tarde demais Pra gente mudar Eu estou aqui Sem você meu bem Tudo é triste pra mim Nasci pra te amar Onde quer que eu vá Sempre vou te amar Sempre vou te amar Esse é o melhor do forró Uma coxa danseada Vejo meu olhar Vejo meu olhar Toda a verdade Olha eu mudei Em nome desse amor Chega de negar Fugir desse sentimento Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor É uma realidade A força dessa paixão Se um dia voltar Longe demais Longe de mais Longe de mais Longe de mais Você está longe de mais E nos teclados Lando E na guitarra Dini Esse é o nosso sucesso Quantas vezes eu sonhei Que eu estava com você Mas logo acordava E triste ficava Notível Você está longe de mais Longe de mais Longe de mais Você está longe demais Mulanca, sem vergonha Vol. 8 Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatinho Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto Por quê? Quando você volta Eu vou cair Mais uma vez Vejo os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ver você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Não quero mais compartilhar Seus lábios Não quero mais compartilhar Não quero mais compartilhar Não quero mais compartilhar Não quero mais compartilhar Seus lábios Não quero mais compartilhar Seus lábios Seus lábios Me diz o que faço Me diz o que faço Ver você só pra mim Me diz o que faço Não quero mais compartilhar Seus lábios E eu não quero mais compartilhar Seus lábios Dividir seus beijos Espere e não vá Cavaleiros em forma CD volume 4 Com destino ao coração Última chamada Embarque imediato Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer Que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Cavaleiros do forró Paulo CDs de Maracanã Estarei meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere e não vá Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião A vez Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Pai? Oi filha Ela tava no avião comigo pai Eu expliquei tudo pra ela Espere aí que eu vou passar pra ela Te amo amor Desculpa Paulo C.D. de Maracanau 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 Alô? Oi? Ah é você? Tudo bem? Olha presta atenção Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá 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 Direto alto ao coração Irmão comendo Eu só sei que minha vida não tem mais valor Se você é solidão Já pensei, já me decidi Que não tem jeito, essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá, não Me diz porquê não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá embora, não Não, não vá, não, não vá, não, não vá embora Não Tanto que eu te amei Fala pra mim Eu não sou não, não fui não Você sabe que eu também te amo